Bom dia, meu povo, bom dia com alegria, bom dia, mas bom dia mesmo, prazer e alegria, paz pra todo dia e deixa tanta agonia, meu povo, vamos que vamos, bora trabalhar, vamos pra frente, que é atrás, vem gente, chega que chega, deixa de cochichar, deixa de miado, deixa de esperneamento, vamos trabalhar, vamos correr, vamos, 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 mas rapaz, tô aqui que o Paim ligou pra mim ontem e hoje cedo disse, vai lá em casa tomar um café Fran, que eu vou fazer um café bem reforçado pra gente tomar, lá na minha casa, aí fui, dois que eu bato lá rapaz, dois que eu chamo o Paim, dois que eu chamo por ele, e ele não me saiu, ele não saiu rapaz, tu é doido, e eu chamando, chamando, não sei onde é que tá rapaz, mas rapaz, mas vou te dizer uma coisa, na hora que eu achar, Paim, rapaz, eu vou dar tanto, tudo, dar bolachada nas orelhas dele, que ele vai ficar sem direção, tu vai ver como é que pode rapaz, me fazer de tonta, de beijo, de atolelada, rapaz, desce, dois que eu tô, Paim, chamando na porta da casa dele, só chamando, e ele não me responde, será se saiu, e não me falou nada rapaz, e eu doido pra tomar esse café rapaz, na casa dele, doidinha pra tomar esse café, e nada dele diz, me atender, aí eu fico, aí eu fico, aí eu fico, tá tampa da lata voar, eu fico embucetada de raiva rapaz, quando a pessoa compra um compromisso comigo, que não assuma rapaz, mas eu fico rapaz, sapateando um pé só, fico, fico pra vida, não tem, tu é doido, como é que pode rapaz, me prometeu um café da manhã, logo cedo, pra me ir na casa dele, vou, me levantei cedo rapaz, me levantei cedo, agora eu vou lá, tomar esse café, vou ver que café é esse, aí tô lá, chamo, ligo, chamo, ligo, chamo, cadê ele, nada de me atender rapaz, rapaz, será que você pegou no sono, será que você saiu, não me falou nada, foi comprar alguma coisa rapaz, mas eu fico julhada, aí tô aqui, vou voltando aqui, eu vou voltando, mas se ele chegar na minha casa hoje, lá em casa hoje, rapaz, eu vou pegar ele do jeito, tu vai ver, tu vai ver o que é que eu vou fazer, tu vai ver, tu tá onde, hein, tu me chama pra ir tomar café em tua casa, dois que eu tô batendo aqui, tocando aqui na campanha, tu fica, mas rapaz, aí fica, agora ligou pra mim, tu acredita, ligou pra mim, agora, tu é doido rapaz, não pode não rapaz, aí, agora atendeu, não pode se não existe não, minha gente, me fazendo de tonta, olha, aí me fala, mas rapaz, eu vou voltar, eu vou voltar lá rapaz, vou ver o que foi que aconteceu, onde é que aquele desmiolado tava rapaz, me fazendo de tonteada, eu dou pra tomar um cafézinho reforçado na casa dele, ver que café é esse, porque se tiver coisa, se não tiver um café, eu também nem quero, só quero se tiver um café bom, reforçado, se tiver pelo menos, sabe o que, tapioca, se tiver uma tapioca, ou um cuscuz, eu como, mas se for negócio de pãozinho, pão, 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 cheio de pão, daqui a pouco eu tô voando, tanto comer pão, 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 é, daqui a pouco eu tô voando, tanto só comer pão, eu gosto de uma tapioca com queijo, eu gosto de um cuscuz com ovo, isso é que é bom rapaz, é bom demais, dá uma sustância rapaz, uma mandioca na manteiga bem cedo, um cafezinho bem doce, fresquinho rapaz, isso aí é, isso dá uma sustância, dá uma belezura, mas só comer pão, 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 não, eu quero chegar, eu vou lá, eu vou ver se ele atendeu agora, então ele chegou, eu quero saber onde é que ele tava, que fica me deixando todo aquele desmiolado, desnaturado, filho de uma abençoada rapaz, eita filho de uma mãe rapaz, como é que faz uma coisa dessa, chega eu tô cansada de andar rapaz, só, só, cansando na minha belezura, cansando rapaz, deixando eu cansada, deixando eu desorientada, sem teto, sem juízo, sem nada rapaz, já basta que eu me acordei cedo demais, quase caí da cama, quando ele falou que ia ter um café hoje, me levantei cedo para cuidar das minhas coisas, eu vou cedo lá, quase quis tabaco de cima da cama, no chão, para fazer minhas coisas rapaz, mas não chego lá que bate nada, mas rapaz, tu é doido, não faça isso mais não pai, se tu fizer de novo isso aí, eu vou entrar e vou, tu sabe o que que eu vou fazer viu, tu é doido rapaz, chega eu cansei, agora chega aqueles pé de água aqui, pé de pau, eu me escurei aqui rapaz, porque eu já tô cansada, para voltar lá de novo rapaz, tem que voltar lá de novo, lá em Tapaim rapaz, eita o homem desmiolado rapaz, como é que foi um negócio desse rapaz, eu tô cansada, aí eu acabei, quando eu chego lá, eu quero um café bem reforçado rapaz, mas eu quero mesmo, que hoje eu tô, tô enfadada ainda de ontem, acredita, tô enfadada ainda de ontem rapaz, tô enfadada, tô cansada, ainda tô, ainda tô enfadada da taça de champanhe que eu tomei, ainda tô enfadadinha, porque, aí eu fiz, que nem eu disse a vocês, eu fiz esse caldo de ovo, tomei o caldo de ovo, aí eu deitei, dormi um cochilo bom, aí de Tapaim disse que ia abrir live rapaz, mas rapaz, mas vou te contar uma coisa, nunca mais ninguém, não vem, não gosta de me dar até um pouquinho de champanhe, de maçã, que fica bem gostoso, não me dá mais não rapaz, vocês não me dá mais não, essa foi a primeira e a única, tá doido, eu não bebo mais nunca, negócio de uma tacinha, eu tomei meu refresco rapaz, que eu tomo refresco, eu tomo que, que eu fico com pó tão cheio e não sinto nada rapaz, não sinto nada, nada, nada do meu refresco, não sinto refresco, não faz mal nenhum rapaz, mas esse negócio, nem eu quero champanhezinho de maçã, isso é bom para beleza, isso é bom para natureza, bom para natureza, porque isso é bom para ficar, a pessoa ficar desmiolada, desnaturada, ficar tonta rapaz, e dormir demais, oxe, que conversa essa que eu faço mais isso, oxe, mas nunca, essa foi a primeira e a única, a caçula, oxe, vai, vai dar outro, eu mesmo não, aí to indo aqui rapaz, vou na casa dele agora, vou ver se eu acho ele lá, não é possível que agora eu não acho, que ele ligou e atendeu, então já chegou, aquele desmiolado, desnaturado, aquele sem direção, sem rumo, é até bichinho sem juízo aquele vainha rapaz, e me deixa sem juízo também, me deixa eu desmiolada, aquilo ali deixa qualquer um, não, tem quem possa não rapaz, eu vou indo aqui, vou ver que café é esse que ele tem lá para oferecer, se for café é bom eu tomo, se não for, eu derramo na cabeça dele, e ir embora com o copo, toma aí, sujeito desmiolado, desnaturado, toma aqui para tu aprender, aí to indo aqui, então minha gente se inscreve nesse vídeo de hoje, dá um like, compartilha, bota para a tampa da lata voar, bota para torar mesmo, bota para gerar mesmo, é isso aí, a Fran tá aqui, fazendo esse conteúdo, cansada, cansada, correndo atrás daquele desmiolada, mas eu acho aquele filho de um abençoado, eu acho, um abraço da Fran para todos vocês, e fica com Deus, e to indo aqui ó, fui, é isso aí meu povo, Eita coisa boa, terça-feira!